Salve rapaziada, firmeiras do Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, tamo em trampar, mano, de carro rebaixado Primeira vez que a gente tá indo trampar de carro rebaixado, mano, cê é louco, o polão tá baixo E a gente já gravando esse vídeo, rapaziada, tão um pouco atrasado pro trampo, então bora aí, mano, curtindo aquele videão Fortalece, rapaziada, deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos que entrar no canal E fortalece a caminhada, mano, tamo junto Bora trampar de carro baixo, mano, cê é louco, rapaziada Isso aqui foi um sonho que demorou bastante, né, pra chegar, sempre tive um sonho de ter meu carro rebaixado E conseguimos chegar, mano, ligado? Então eu falo pra vocês, velho, que, nossa, quebrar molinha aqui já ia, saco tudo Falo pra vocês que quando você acredita no seu sonho que lá atrás, cê consegue chegar também É assim como eu cheguei, vocês também podem E é isso, rapaziada, tamo em trampar, mano, de polão rebaixado, cê é louco Rapaziada, tá chamando atenção, hein, mano Polão rebaixado chama muita atenção, mano, muita atenção mesmo, rapaziada No trânsito, onde você para, o rapaziada fica olhando, fica olhando, tipo, admirado com o bagulho, tá ligado? Porque o meu fora tá diferente O meu é o único Eu acho que no Brasil, desse jeito, né, mano, rebaixado com as fitas da Alemanha Capô, frente, teto, traseira Não tem, mano, é o único, não tem, eu nunca vi E eu fui o primeiro a fazer esse projeto, então tá muito diferenciado de todos Tá com fibra de carbono em muitas partes, na parte exterior, lá fora Então tá chamando muita atenção, rapaziada Onde eu paro, onde eu passo A rapaziada curte, curte o projeto É um projeto que foi sonho E eu anotei tudo em papel E pôde sair do papel, né, velho Então é muito top, assim, quando você tem um sonho E você corre atrás, mano E você coloca aquele sonho no papel, né E durante um tempo, né, cê vem conquistando De pouco em pouco, mas cê vem chegando, sabe Cê vai vendo sua evolução Como que era, ainda mais eu que gravo Os conteúdos pro canal no YouTube Eu gravei todas as minhas evoluções Desde o Voyage lá Todo bagaçado Desde a reforma Fui subindo, 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 subindo Aí fui, comprei o cola Aí comecei a fazer projeto Foi de pouco em pouco, rapaziada Eu não cheguei de uma vez Demorou muito pra gente chegar Entendeu? Então pra muitos que acham que foi de repente Que aconteceu as coisas Não foi, demorou muito Mas é aquilo, né, mano Quando cê corre atrás, cê consegue Não pode desistir, mano Não pode desistir, não, rapaziada Porque a caminhada é difícil Não falo pra vocês que é fácil, não Porque não é Ela é difícil É uma caminhada que vai exigir muito de você Só que quando você quer e persiste, né, mano Cê chega Nossa, eu sempre quis ter o meu polo rebaixado, cara Eu tô com três anos e poucos com o polo Acho que três anos com o polo E só agora, mano, que eu consegui rebaixar, mano Cê tá vendo o tanto de tempo que é cada coisa Que é cada coisa que vem acontecendo Da suspensão, das coisas que eu fiz Então não foi de repente, cara Demorou muito Mas ficou louco, hein Projetão ficou, rapaziada Ficou bala Projetão ficou bala, mano Quanto top demais Cê é louco Sem palavras, rapaziada Sem palavras mesmo Negócio ficou diferenciado Diferenciado de todos Tô curtindo muito Muito mesmo Nossa, meu carro Cê é louco, rapaziada Eu fico admirado A hora que eu tô deitado na cama assim, mano Eu acordo e vou lá fora ver Cara, é muito top E a sensação de você ter um bagulho que é seu Tá ligado? É um negócio que foi muito sonhado E você chega, tá ligado? Com humildade Sem passar a perna em frente Sem se merecer ninguém pra poder chegar E é assim, mano A gente tem que ser assim, rapaziada Não pode ficar de olho nas coisas dos outros E querer que as pessoas não vençam também Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ver a evolução das pessoas Assim como no canal Quando um cara chega Fala que conseguiu conquistar seu bolo Conseguiu conquistar seu carro Através dos meus vídeos Que eu fiz uma motivação Cara, eu fico super mega feliz De verdade, rapaziada Eu fico super mega feliz com isso, cara É muito top escutar isso E ver a evolução da rapaziada também Que me acompanha chegando no projeto É da hora demais E todo mundo chega, mano Eu cheguei e vocês também podem Qualquer um pode, mano Basta você querer acreditar, cara Correr atrás Você chega também E hoje, rapaziada Eu tô meio... Vocês tão vendo aqui que eu tô sem boné, né, mano? O boné tá ali no painel Eu tô sem uma camisa diferente Uma roupa diferente Porque a gente só trampa, mano Eu trampa em mercado Pra quem não sabe Eu trampa em mercado há oito anos aí E hoje a gente tá indo trampar, velho Então eu tô com uma roupa de trampa Então eu acho muito na hora Assim vocês verem também A minha correria Ver como que é a minha vida Entender um pouco sobre isso Pra as pessoas não me julgarem Falando que eu sou rico Porque eu só fico em casa o dia inteiro Não, mano Tô indo trampar Vocês tá ligado? Então é isso, mano Minha vida é isso Minha vida é correr atrás do trampa E trampar todos os dias Batalhar, né, mano? Porque assim que meus pais me ensinou A correr atrás do meu sonho A correr atrás dos meus projetos Tudo que eu quero Correr atrás, né, mano? Porque assim que a gente vai chegando De pouco em pouco Nada cai do céu Mas A gente vem batalhando aí De pouco em pouco A gente vai chegando aí Entendeu? Mas o polão tá baixo, rapaziada De verdade Não dá pra vocês terem noção De como que tá Como que tá baixo Mas tá muito baixo, mano Vocês não tá ligado Tá chamando muita atenção O carro ficou muito mais sapão Ficou muito mais largo, tá ligado? Nossa, eu não sei te dizer Mas o carro ficou muito mais lindo De lado também Ficou louco demais, rapaziada Muito top Tô curtindo demais o projeto Rapaziada, mano Peço pra vocês, mano Que deixem o like Se inscrevam no canal Ative o sininho Compartilhem o máximo Com seus amigos Que vai fortalecer demais Essa caminhada aí A gente busca Em busca Aos 19 mil inscritos Que não falta muito Pra gente chegar Se um descompartilhar E ajudar o canal Fortalecendo A gente tá trazendo Tem que trazer mais projetos Eu tenho mais projetos em mente Pra trazer no colo Só que Eu preciso da ajuda de vocês, né, mano? Eu preciso daquele apoio De vocês aí Pra me apoiar nos projetos Pra gente aí Pra motivar, cara Pra motivar a gente A correr mais atrás dos projetos A fazer de projetos diferentes Então fortaleça, mano Não custa nada A gente dá aquele apoio pra gente Um moleque, cara Que tá há anos e anos Com a gente Ele também Sabe como que foi A trajetória Então Pouco em pouquinho A gente vai indo aí, cara E a gente vai chegando Então fortaleça, mano Peço pra vocês que Fortaleça demais A gente nessa caminhada monstra E a gente não para, mano De gravar pra vocês Os projetos não é fácil não, rapaziada Envolve dinheiro pra caramba Pra fazer os projetos Falar pra vocês Já gastei muito no meu carro Aqui Desde escape Desde projeto Pintura Nossa De suspensão Fiz cabeçote Radiador Mano Gastei uma nota já, rapaziada Gastei uma nota E eu falo pra vocês, cara Que A gente Às vezes O pessoal fala assim Ah, o GAR Mas o GAR Ganha muito dinheiro Não sei o que Rapaziada Eu falo pra vocês Que a maioria do dinheiro Que eu gastei aqui no meu carro Foi tudo saído do meu bolso mesmo Das coisas que eu trampo no mercado Entendeu? Às vezes aí O O que o YouTube paga Não dá muito pra fazer Alguns projetos Então tem que Ralar muito Ralar muito no YouTube Ralar muito, rapaziada Não é fácil Pra muitos que acham que é fácil Mas quarta de madrugada E acordado E te dando vídeo Correndo atrás de conteúdo E às vezes o vídeo Nem pega a visualização Que eu tava querendo Que eu tava buscando Tá ligado? Então Você não pode desistir A chave é de não desistir Permanecer Correr atrás Permanecer naquele sonho Que a gente chega A gente chega Pode demorar um pouquinho? Pode Mas a gente chega A gente é capaz também De chegar E a gente vai chegar Eu acredito muito nisso Com fé em Deus Mano Acredito muito em Deus Eu não vejo a hora De tá chegando aí Nesse sonho Tão esperado aí De poder Só gravar conteúdo Buscar conteúdo Trampar em casa Correr atrás dos projetos Em outra cidade Fazer projetos diferentes Pegar outros carros Sabe E eu vou chegar Mano Eu vou chegar Entendeu? Eu tô correndo pra isso Mano Tô batalhando pra isso E as coisas Vai clarear assim Mano Com fé em Deus Aqui é uma rua Que tem muito buraco Mano Eu acho que eu vou ter Que evitar de passar Muito aqui Nessa rua Porque cara Aqui é onde tem Mais buraco Mano Mais muito buraco Aqui Eu vou evitar De passar nesse pedaço Porque eu vou passar Lá por cima Porque aqui não dá O buraco que tem aqui Rapaziada Você é louco Rapaziada Mas a suspensão ficou boa Lembra que eu passava Nesse buraco Nesse buraqueiro Batia tudo Rapaziada Batia tudo Agora Silencioso Silenciosão Nossa Isso é tudo de bom Você é louco Muito top Muito top Você é louco Tô gostando demais Que meu carro bate Tem palavras Tem palavras Tem palavras Meu bateado Verdade Aqui um pouquinho A gente vai indo Conquistando os bagulhos Mas que a roda 15 Ficou louco Hein Que a roda 15 O projeto ficou Bravo demais Não tá maluco O caminor tá até saindo Do banco ali Por conta do buraco Pé Então é isso aí Rapaziada Fortaleça demais Deixa aquele like Se inscreva no canal Primeiro aí Primeira vez que a gente Vem trampar Com meu bolo Rebaixadão Daquele jeito Você tá maluco Chamando tudo Roubando a cena O bagulho tá brabo Tá brabo Então é isso aí Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Fortaleça a nossa caminhada Compartilha com seus amigos Ajude a gente A chegar muito mais longe Tamo junto rapaziada É nóis E fui mesmo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho